Eu costumo falar lá no ar, eu coloco os temas todos os dias e vira e volta alguém vai participar e vai mandar um áudio e tem gente que fica um pouco mais nervosa, exaltada e diz algumas palavras, cuidado com as palavras, nós é crente. Aí eu sempre falo assim, morde, mas não diz de que é a orelha que você está mordendo. Não fala o nome de partido, não fala o nome de político. Pode morder a orelha, morde, mas não diz de quem você está mordendo. Então a gente está mordendo a orelha aqui, mas a gente não está falando de quem você está mordendo. Isso aí, sacara a puça, você vira lá. Opa! Mas assim, a gente tem que entender o seguinte, como eu disse que a história humana é cíclica, a pior coisa que poderia acontecer para este mundo foi o pecado. O pecado acabou com tudo, gente. O pecado acabou com tudo, afetou a natureza, afetou o homem, as relações do ser humano, a criação. O mal do mundo não é falta de dinheiro, não é falta de caráter, o mal do mundo é pecado. E o pecado, aí tudo que acontece, que está acontecendo, é desdobramento e é um efeito da causa maior. A causa maior é pecado. Todas estas coisas aí, para Deus, é supérfluo. Isso não interessa para Deus. Então, estas coisas materiais que as pessoas querem, para Deus isso é supérfluo. Mas, poxa, eu estou precisando. Mas, para Deus é supérfluo. Por quê? Porque Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com aquilo que você não pode fazer, que é o seu pecado. Coisas materiais eu posso conquistar. Basta eu estudar, trabalhar. Verdade. Fazer as coisas corretas. Isso pode acontecer como consequência. Com o tempo, também somos muito imediatistas, que as coisas aconteçam imediatamente. Não, você tem que ir plantando. Então, a causa maior é o pecado. De lá para cá, o ser humano veio perdendo a sua originalidade. A originalidade do ser humano é Deus. Se ele perdeu essa conexão, que é a religião, o religare, ele se perdeu, ele está perdido. É como alguém que perde o endereço no GPS, então, em qualquer lugar vai. Só que aí o problema de ir para cá, no correto, ele vai mais longe, mais longe. E aí vai se perdendo, leva mais tempo. Enfim. Aí o que acontece? Se você analisar, pegar aqui como exemplo os discípulos de Jesus. O que aconteceu, gente, de Jesus para cá? Porque parece que o evangelho de hoje não é o mesmo evangelho de Jesus. É verdade. Parece que não é a mesma coisa. A igreja evangélica, por exemplo, eu lembro, só no meu tempo, você tem ideia. A igreja evangélica está diferente. A igreja evangélica hoje não é mais a mesma coisa que a igreja evangélica de 20, 30 anos atrás. Está perdendo a essência. Está perdendo a essência, está se perdendo. E, na verdade, lá atrás já estava perdida. E vou explicar por quê. Por exemplo, quando o evangelho, depois dos discípulos, os conceitos cristãos foram misturados com os conceitos dos gregos, que virou o gnosticismo, que era uma mescla de conceitos judaicos com os conceitos gregos. Depois disso veio o docentismo, que já saiu dessa junção. Aí depois veio os conselhos da igreja católica. Tem muita gente que fala mal dos conselhos da igreja católica. Eu não falo mal de tudo, não, porque tinha muita gente boa, sincera, honesta. Se temos hoje a Bíblia como ela é, graças à igreja católica. Eu sou evangélico e digo isso. Se temos hoje a Bíblia do jeito que ela está, foi por conta dos padres, homens de Deus, que se levantaram e disseram, esse livro é canônico, esse não é canônico. Teve padres, sim, que tentou ali encaixar, mas teve homens de Deus, usados por Deus, que se colocaram na prontidão e falaram, não, esse livro não é canônico. Esse livro não é inspirado. Aí veio os concílios. Depois dos concílios veio a questão do iluminismo. Depois do iluminismo veio uma mescla, um novo evangelho, uma espécie da questão da teologia da libertação. A partir da teologia da libertação é que a coisa começou a desandar. Se você vê historicamente, a Bíblia deixou de ser o centro para outros conceitos humanos entrarem. É daí que a igreja evangélica começa a se perder. Quando ela deixa de olhar única e exclusivamente para a Bíblia. Ela começa a olhar para conceitos humanos. Aí é onde entra a questão do sistema humano. Quando você permite que o conceito humano entre dentro daquilo que é sagrado, e sagrado, por definição, é algo intocável. Então, quando você permite algo humano entrar naquilo que é intocável, você se perde. E a igreja evangélica está assim, hoje em dia é cada um por si. É cada igreja com a sua cor. Não estou dizendo que tem que ter uma cor adequada, mas o que eu estou querendo dizer é que está cada um criando as suas rotas de alternativas. E pronto. Para você quebrar uma corrente, não precisa quebrar todos os elos. Basta quebrar um. Inclusive, o Tiago fala disso. Se você quebra um mandamento da lei, você quebrou toda a lei. Meu Deus. E é exatamente isso que acontece com a igreja evangélica hoje. É verdade. Está se moldando ao mundo, não é pastor? É. Mas não é o mundo, não é Marcão? É o que ele falou. Os conceitos, não é cara? É, cada um pega o seu, né? Os conceitos vão entrando, cada um vai entrando e vai... Encaixa o seu, vai encaixando. Deturpando a imagem da igreja. Deturpando. A igreja lá perdeu totalmente de sua essência, cara. Eu me converti há 20 anos atrás. Sou uma criança no Evangelho. Mas eu vi muita coisa que deixou de acontecer. Hoje em dia, o sistema humanizou tanto, sei lá, que tiraram realmente Jesus do centro. Nós, eu gosto muito de falar isso aqui, nós estamos igual a igreja de Laodicea, cara. É. Nem quente, nem fria. Aceitável. Mas sabe o que acontece? E o pior é que o senhor da igreja está na porta da igreja querendo entrar. Querendo entrar. E não pode entrar. Porque se ele entrar, ele vai acabar. Ele acaba com a festa, ele acaba com o sistema. Eu não fui para esse pensamento, ele foi. Mas ele acaba com a festa, ele acaba com o sistema. Deixa eu entrar. Como que você pregando Jesus, você vai conseguir ser soberbo, altivo, querer ter um carro importado, querer ter dinheiro. Quer ver uma coisa? Eu...